Rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir aqui os trabalhos nesse domingão, trazendo novidades sobre a situação de Gary Payton no Golden State Warriors. Dando um breve resumo pra quem tá meio perdidão, o Gary Payton foi trocado pro Golden State na Traded Line, ele foi trocado do Blazers para o Warriors, só que no dia que ele foi realizar os exames médicos pra validar a troca, o Gary Payton acabou não passando nos exames médicos, porque foi detectada uma lesão muscular considerada grave, que tiraria o Gary Payton de pelo menos 3 meses, uma lesão grave. Só que, quando o Blazers trocou o Gary Payton pro Warriors, o Blazers não disse que o jogador tinha nenhum tipo de lesão, o que é estranho, porque ninguém contrai uma lesão dessa do nada, e o Gary Payton tava jogando no Blazers. E aí, né, os jornalistas começaram a apurar toda a situação, e aí o Bleach Report publicou uma matéria dizendo que existia suspeita de que o Blazers estaria aplicando injeções no Gary Payton pra que ele conseguisse jogar sem dores. Ou seja, se o Blazers estivesse mesmo aplicando essas injeções, o Blazers sabia da lesão. Então, o Blazers agiu de má fé na troca, porque você não pode trocar um jogador lesionado sem comunicar a outra equipe que ele está lesionado. E, por conta disso, a NBA deu a seguinte opção pro Golden State. Golden State, se você quiser, você pode voltar atrás na troca, e aí toda a troca que originou a ida do Gary Payton para o Warriors seria desfeita. Então, o James Wiseman, que foi trocado pro Detroit, pro Warriors, conseguir pegar as piques que vieram do Hawks e utilizar essas piques pra trazer o Gary Payton, o Gary Payton, o Wiseman voltaria pro Warriors, as piques voltariam pro Hawks, e o Gary Payton voltaria pro Blazers. A NBA deu essa opção pro Golden State. O Warriors teria, inicialmente, até o fim de sábado pra tomar essa decisão. Porém, porém, o Sham Sharana soltou informação agora, dizendo que o Golden State não tomou essa decisão ontem, porém, mandou um comunicado pra NBA. E, nesse comunicado, o Golden State estaria exigindo que a NBA abrisse investigações pra apurar essa possível má-fé do Portland Trail Blazers na troca. O Golden State disse, nesse comunicado, que desconfia do Portland Trail Blazers e acredita que a franquia agiu, sim, de má-fé para com o Warriors. A NBA, assim que recebeu essa exigência do Golden State, acabou aumentando o prazo pro Warriors tomar uma decisão. Então, o Warriors tem, segundo o Sham Sharana, até 9h30 da noite desse domingo pra decidir se vai ou não manter a troca. O Adrian Jnarowski soltou uma informação agora há pouco, dizendo que caso a NBA, de fato, abra investigações, o que deve, de fato, acontecer, e for descoberto que o Portland realmente sabia da lesão e, mesmo assim, trocou o jogador sem comunicar ao Warriors da lesão, se for comprovado isso, o Portland pode perder escolhas de draft e pode, também, ter que pagar uma multa nem um pouco agradável. O GM do Portland Trail Blazers, o nosso querido Joe Cronin, soltou uma declaração dizendo que o Portland não sabia da lesão do Gary Payton e que não estaria obrigando o jogador a jogar lesionado. A aspa do GM do Portland foi a seguinte. A segurança do jogador é super importante para nós. Ele estava jogando, ele foi liberado e estávamos super confiantes de que ele estava saudável. Não estaríamos jogando com ele se ele não estivesse saudável. Bom, é o que o GM do Portland já está dizendo. Obviamente que tem que esperar a NBA investigar. A NBA vai investigar, né, porque esse caso já alcançou proporções bem maiores, então, com certeza, a NBA vai atender o pedido do Warriors e vai investigar o Blazers. E, na boa, cara, né, obviamente que isso aqui é achismo, não tem como eu cravar isso. Mas é muito difícil acreditar que o Blazers não sabia dessa lesão. É muito difícil acreditar. Pô, como um jogador tem uma lesão dessa que tiraria ele de três meses e você não sabia? É bem complicado. É bem complicado. Bom, até o momento, até o momento, essas são as novidades. O Golden State terá até o fim de hoje, até o fim de domingo, para tomar essa decisão se vai ou não manter a troca. Como eu disse já ontem e volto a dizer hoje, acredito que o Warriors vai manter a troca e vai ficar com o Gary Payton, mas acredito que o Warriors vai ficar bem em cima da NBA para ela investigar o Portland. E, na boa, tem que investigar mesmo. E se for comprovado que o Blazers agiu de má fé, o que deve acontecer, tem que punir. Porque isso é algo, cara, na boa, isso é algo antiético, pô. Como é que você troca um jogador com uma lesão dessa sem comunicar a outra equipe, pô? Eu acho que é bem, é algo bem grave, velho, na boa. É algo que coloca a credibilidade da própria liga em xeque, pô. E algo que a NBA preza muito é pela imagem. Preza muito pela imagem. Então, eu acho bem difícil a NBA tentar colocar planos quentes aí nessa situação. Pois bem, até segunda ordem, o Gary Payton não pode jogar pelo Golden State. Inclusive, nem poderia por conta da lesão. Mas Sadiq Bey e James Wiseman também não podem jogar. Então, o Sadiq Bey, que está em Atlanta, não vai poder jogar pelo Hawks. E o Wiseman também não vai poder jogar pelo Pistons. Até que essa situação seja resolvida. E, provavelmente, vai ser resolvida ainda hoje. E qualquer novidade sobre a situação, assim que o Golden State tomar a sua decisão, irei trazer aqui em primeira mão para vocês. Mas a situação atual é essa. O Warriors mandou ontem uma exigência para a NBA pedindo, pedindo não, exigindo que a liga abrisse investigações no Portland. E é isso, tá? É isso. O Warriors tem até hoje, até o fim do dia de hoje, para decidir se vai ou não manter a troca. Pois bem, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que o Blazers não sabia da lesão? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com seus amigos. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo para essa audiência maravilhosa. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.